Olha só a estrela do mar, que linda! Olha, ela tá viva ainda, tá se mexendo aqui, ó. Ó, nós vamos virar ela e jogar ela pra água, pra ela poder ir embora. Essa ali também tá fazendo estrelinha na praia. Pra água poder levar ela de volta. Deixa eu desvirar, coitada. Olha que linda! Tchau, lindona! Não, moço! Deixa ela desvirada! Tem que deixar 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 ela desvirada! Desvirar ela! Parece uma araquinofobia! Uma araquinofobia! Tchau, estrelinha! Tchau, tchau! Vamos ver se agora ela vai embora. Eu acho que a onda não tá com força pra levar ela. É, daqui a pouco a maré vai subir um pouquinho e daí leva.